A CIDADE NO BRASIL FOOTBAN A CIDADE NO BRASIL DEFENDER FOOTBAN 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 Vamos lá. 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 Acabar de botar as trilhas aqui. Vamos dizer que eu não trabalho também. Só grafo. É que pega tudo. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pequeno. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Galerinha. Obrigado a todos que se inscreveram no canal. Deixar os seus comentários. No comentário. E ontem a gente. Né? Tô falando aí do que. Ontem foi adesivado. A gente vai tá deixando o vídeo aí pra vocês. Procurem aí. Ah. Vou ver o texto ainda que eu vou tá botando mais. É. Vai tá junto galera. Valeu. É. Acontecem os erros de vez em quando. Mas é bom pra gente poder aprender. E fazer vídeos melhores pra vocês. Ó o nome do canal aí. Bunezão. Tem a camisa também do canal. Leandro dos 152 dias. Tá? O pessoal pergunta muito. Porque deu por causa dos 52 dias. Galerinha. 52 dias. Veio da época quando. Eu comecei a vender na rua. De juntar dinheiro. 52 semanas. 52 semanas. Vocês colocam lá no canal do YouTube. Vocês vão ver lá os vídeos. O que é 52 semanas. Valeu. Pesquisem lá que vocês vão saber o que é. É. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro o ano todo aí. No final do ano aí. Vocês abrirem o cofrinho de vocês. Ou a caixinha que seja. E vocês. Terem dinheiro pra comprar o que vocês quiserem. 52 semanas é isso. Beleza. Explicado aí. Tem um pessoal que pergunta muito por causa disso. Então 52 semanas. É guardando dinheiro. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.